só o necessário para dois dias eu achei que eu tava trazendo bastante roupa né até tirei umas da mala pensei pô o cavalo vai zoar esses caras não dá para trazer em dois dias e traz um guarda-roupa né aí eu cheguei já trocou de roupa cinco vezes e agora a gente vai jantar rapaziada tô começando aqui já o segundo quando eu acabei o vídeo anterior tava dormindo eu vou botar já deixei o PC caigando ali e vambora pegar aí também o nosso menor mesmo são duas fêmeas e dois fiortes né são gigantes né o mar aí rapaziada tá no entardecer às 6 horas da tarde agora tem que pedir a senha ele não precisa ficar arrombando o lugar toda vez oi ali cara parecido com aqueles que tu tinha antes não é chegamos aqui galerinha é bem mais tipo civilizado que o rosa do que o rosa a praia do rosa é bem é melhor bem melhor do que aqui de garopal porque que é bem pequenininho a praia mas a cidade é bem mais é civilização assim mais pessoas mais estabelecimentos e agora a gente vai ir no rodízio de pizza se o cavalo encontrar se o cavalo achar ele só lembra que ele foi só não lembra né que é aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó sim sim encontramos o lugar quer dizer não é esse mas esse aqui parece ser bom também só nós aqui sim só nós rapaziada só nós dia perfeito cara tô me sentindo um rei sendo servido aqui minha alma antissocial tá tão feliz hoje e e toma 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 e até o que tu saiu ai nem balança muito mas vamos imitar quando a gente saiu dali a gente entendeu porque a gente tava sozinho a gente foi sete horas no rodízio de pizza em baixa temporada na praia no frio e abria sete e abria sete a gente teve que esperar ainda um pouco pra comer não melhor horário pô a gente saindo e começou a chegar a gente quando a gente tava saindo pô diesel por 39 reais é um deck eu nunca vi isso né se der uma caganeira tá barato se der uma caganeira tá barato se der uma caganeira tá barato se der um pedaço de pão se a gente só cagar e não morrer de hoje tá barato e pior que tava bom mano e aí e aí e aí e aí e aí a gente saiu daqui e aí e aí a gente desceu aqui e aí e aí a gente caminhou até aqui e aí a gente deixou a bola aqui escondida e aí a gente vê até aqui a gente só não foi na praia do meio aqui que a gente tirou várias fotos e aí e aí e aí e aí e aí aqui a lagoa onde a gente tava lá sempre quando a gente tava trabalhando e aí botão e aí e aí e aí Então galera, esse aqui é o lugarzinho que a gente ficou, acho que eu nem gravei, e aqui tem a piscininha de noite, ai preto, nossa, ele tá geladaço, ali é a escadinha pra ir pros quartos, né, cobertorzinho, que nem a gente faz, tipo, viajar, e é. O que é que tu tá cheirando ai? Eu sei que eu sou pobre, o que é que esse pobre tá fazendo aqui? Tem uma pedra no meio da sala, se não fosse na casa, meu porra, pior. Fiz banheiro. Caralho, embaixo da escada, é o banheiro do Harry, ai é bonitão, mano. Tá bonito. Tá bonito? Uhum. 다 começando. Sss... É. É que eu sou, meu Deus. Vou ver tudo isso. Que é bom. Tá bom, tá bom. Bom dia, galerinha, irmãos Já acordamos aqui Ontem a gente foi dormir meia noite E agora a gente vai pra Guarda do Imbau Que é perto aqui da Praia do Rosa, né Aqui já é muito lindo Mas lá é mais bonito ainda A gente vai almoçar por lá também Vou aproveitar pra tomar um banho, mano E passar bastante protetor solar Porque hoje tá muito quente O sol já tá torrando já Se liga nisso aqui Proibido fumar Aí tu vai na porta Bob Marley Pronto As colas da gente rapidão Tudo pronto Aquele negócio preto, né Não vai dar pra gravar, eu acho Tem uma balinha bem aqui, galera Bota o dedo ali, gente Eu acho que eu tô vendo certo, né Bota o dedo bem aqui Tem ali, né Ah, então eu botei certo Ali é o preto É ali, olha que negócio preto ali Ah, ele deve estar com o drone lá Por isso que eu não trai Ah, pode ser Aqui tem o navio pesqueiro, galera Aqui tem o pesqueiro, galera O tubulo soprou agora mesmo Aqui tem o queimadinho só de ficar na sombra Só de ficar na sombra eu já queimo Mas é uma horinha até lá, né É, dá 40 minutos É muito louco, mano Outra realidade É, dá 10 minutos É, dá 10 minutos O dia todo Ah, tomara que eu te expliquei, né Estacionamos aqui, galerinha Passar protetor, eu não posso esquecer Porque eu soco, mano Hoje o dia tá lindo demais, mano Porra, que tonilha Ah, não Voazinha eu falei Tipo, estirulava aí, tá ligado É, quanto mais perto É Bom O que é que eu vou sair depois? Depois, depois Cheirão de maconha Cheirão de maconha Os caras gostam, os caras gostam Tá bonito, mano Mano, agora a gente vai fazer a trilha Trilha da Pedra do Urubu Pra conseguir ver o mar E depois a gente vai Entrada aí No mar A gente volta pela Praim Daí a gente pega A gente pega o barco ali Ah Ô, Doc Que maravilha Você cagou É cego Vai nos acompanhar E buscar a gente tá perdido É Então Pedra do Urubu é pra lá É pra cá, né? É Valeu, carinha Só mostrou pra gente, anda aqui Vocês tão vendo junto? Aham Tá vendo também, ó Pá, dá pra gente fazer, né? Aqui tem uma parede de escalada, rapaziada, ó Que nem a gente escalou no último vídeo Só que tem que trazer os equipamentos, né? Mas dá pra gente fazer Um vídeo aqui também Aqui, né? Ah, tem ali, ó A chapeleto pra botar corda aqui, ó Ah, mas tem bastante chapeleto, ó Tem? Tem três seguidona aqui, ó Mas é menor que lá, né? Ficou esperando nós, cara Tamo juntos? Então A gente já chegou Só pra subir isso aí Tá Aqui uma semi-escalada, né? Sim É uma escalaminhada Escalaminhada Escalar e caminhar Já dá pra ver a vista, hein? Pera que eu tô chegando Vocês conhecem o Fibro, não? Não, não Mas ali é o Vale da Utopia Daí tem que fazer outra trilha lá Tá vendo aquela trilha, ó? Aham Daí tu vai fazendo lá A branda Pra cantar o quê? Duas horas? Três horas? Eu nunca fiz, né? Amortece a queda, hein? Pô, mano Ai, estamos descendo, rapaziada Acabei de me mudar aqui no mato Ó Botei o calção vermelho Pra poder entrar no mar, né? Agora a gente vai descer lá Vai entrar no mar Depois a gente vai almoçar E tomar um açaizinho, né? Então, mano Já vou finalizar esse vídeo aqui Porque eu gravei ontem de noite, né? Já tá longo demais Pra editar vai ser uma loucura Então esse aqui é o segundo vídeo Da viagem Vai ter mais um ainda Então é isso, mano Vou voltar moreno pra Caxias Até o próximo vídeo aí Valeu Dá tchau, cara Adiós